Eu queria antes, Caio, deixar um agradecimento muito especial a C&A e ao Paulo de Mundo de Brasil pelo apoio, pelo patrocínio e nós estamos juntos nesse momento tão importante para os povos ouvintes do Brasil e deixar essa espetacular, essa genial figurista, Caio, artista, tudo bem, realmente é genial é um composto que nos ajuda em produzir tantas organizações e, Caio, realmente o atleta os uniformes são espetaculares, vocês vão ver de uma genialidade que só lê com a sua genialidade que o Daniel Goal mas o que é importante do atleta é ele se sentir bem dentro do seu uniforme isso vale do século da cerimônia de abertura de cerramento, de competição se eu estou falando com o atleta, com o atleta olímpico o que eu já senti, o que eu já aproveitei eu deixei de curtir eu acho que os atletas que acontecem a oportunidade vocês vão me ver daqui a pouco e ninguém melhor do que o Daniel Goal para poder se perder eles tamo? Valeu